Geladeira ou refrigerador comum e duplex, nós temos modelos inversos e bottom freeze, side by side e até o front door. Bom, geladeira e refrigerador são dois nomes para o mesmo eletrodoméstico. Contudo, existem vários tipos de geladeiras no mercado e elas não são definidas por preço. Eu sei que muita gente, na hora de comprar um refrigerador, termina escolhendo pelo preço, que é quanto a pessoa realmente, de fato, pode pagar, o que é natural. Mas existem algumas diferenças importantes para o uso no dia a dia que você precisa avaliar. Entre as diferenças está o tipo de geladeira ou refrigerador que você está pensando em comprar. E entre elas nós temos as mais comuns, que são as geladeiras padrão de uma porta e as duplex. As comuns são aquelas geladeiras com uma porta, que são bem tradicionais. Normalmente nós encontramos esse tipo de geladeira principalmente nos apartamentos pequenos. O freezer fica na parte de cima e o refrigerador na parte inferior. Elas costumam ser bem pequenas e compactas e funcionam principalmente para pessoas que moram sozinhas. Ou até mesmo casais que ainda não têm filhos e não precisam guardar tantos alimentos assim. Esses são modelos mais básicos e mais baratos e também contam com pouca tecnologia embarcada. Eles não têm muito espaço de armazenamento e esses tipos de geladeiras costumam ter um preço bastante atrativo. E entre os modelos mais vendidos estão os seguintes. Outro modelo que também é comum de encontrar são as geladeiras duplex. Essas geladeiras têm duas portas e abrem de forma independente. O freezer também fica na parte de cima e o refrigerador na parte de baixo. Mas a principal diferença em relação às de uma porta são os espaços que terminam sendo individuais. O espaço do freezer também fica um pouco maior do que na geladeira com uma porta, fazendo com que a geladeira duplex seja uma boa opção para quem quer ter um pouco mais de espaço no freezer. E uma geladeira que normalmente tem um tamanho também um pouco maior em sua capacidade de armazenamento, que é medida sempre em litros. Entre os principais modelos nesse formato, os mais vendidos são as seguintes. Depois dessa categoria que é a mais básica, entramos agora, digamos que em uma intermediária, são alguns tipos de refrigeradores que normalmente contam com um pouco mais de tecnologia embarcada. E o modelo mais vendido na intermediária são as Inverse ou Bottom Freezer. Esse modelo sai de Inverse, é um pouco maior. O diferencial desse tipo de refrigerador é o seu design, com o freezer localizado na parte inferior, a geladeira na parte superior. Esse modelo foi pensado para facilitar o alcance dos alimentos mais usados no dia a dia, que termina ficando na parte do refrigerador. Por ser um dos tipos de geladeira mais modernos, geralmente elas têm um sistema de gelo automático, além de recursos bem interessantes, dependendo do modelo escolhido. Esse tipo de refrigerador tende a ser mais caro do que os modelos anteriores, mas tem um ponto a ser levado em consideração. A escolher esse modelo, o Bottom Freezer, a geladeira, como o refrigerador fica mais alto na parte de cima, pode ser que as crianças precisem de ajuda para alcançar os alimentos. O freezer fica na parte de baixo, como uma porta dedicada. Esse modelo, assim como o modelo Inverse, é bem prático no dia a dia, é uma boa opção para famílias um pouco maiores, que precisam de um pouquinho mais de espaço de armazenamento, e também para quem gosta de receber visitas em casa. Com o refrigerador localizado na parte de cima, os itens que são mais usados na rotina, terminam ficando à altura do seu olhar, o que facilita bastante para ver o que está guardado, sem esquecer algo no fundo da geladeira. Entre os principais modelos nesse formato, os mais vendidos são os seguintes. Agora entramos em outra categoria de refrigeradores, entre as que tem mais tecnologia embarcada, mais recursos e são modelos normalmente maiores, que tem acima de 600 litros. Entre esses modelos está a side-by-side, para quem precisa armazenar uma grande quantidade de alimentos, especialmente no freezer, uma geladeira side-by-side é uma das melhores opções a ser considerada. Esse modelo tem duas portas, uma ao lado da outra, e o refrigerador e o freezer têm praticamente o mesmo tamanho. São modelos mais modernos, com mais tecnologia, a capacidade pode variar entre 500, 600 ou um pouco mais, por isso ela é mais indicada para quem tem uma cozinha grande, e para casas com 4 ou mais pessoas. Além disso, é bem comum que os modelos dessa categoria tenham recursos bem interessantes. Alguns têm um dispenser de água na porta, até conseguem fazer gelo ali, se retirar da porta também. Em um lado fica a geladeira, do outro o freezer, com bastante espaço de armazenamento. O design do eletrodoméstico encanta e atrai os consumidores, que querem um produto mais premium, além de ser uma excelente opção para ganhar espaço em casos específicos, como por exemplo, substituir uma geladeira e um freezer, que estão lado a lado. Mas atenção, porque é essencial prestar atenção nesses modelos, por causa da medida, antes de comprar o produto. São modelos que são um pouco mais largos, maiores, e eles requerem mais espaço. Elas normalmente são equipadas com sistema Frost Free, trazem inovações tecnológicas, como painéis inteligentes, dispenser de água e gelo na porta, inclusive filtros internos, com a possibilidade de ligação até de encanamento para a geladeira, monitoramento de prazo de validade dos alimentos, criação de lista de compras, enfim, algumas têm até telinha, os modelos mais caros. E elas economizam bastante energia, já que tem algumas configurações, até como modo férias. Aliás, o gasto de energia é um ponto que chama a atenção na escolha do eletrodoméstico side-by-side, que tem um baixo consumo de energia, superando as outras, em média, 30% menos de energia, se for comparado aos modelos de geladeiras tradicionais. E entre os principais modelos nesse formato, estão as seguintes. E para finalizar, nós temos também os modelos French Door. Esse modelo French Door possui um excelente espaço, é uma combinação dos modelos inverse e side-by-side. Esses modelos têm a porta inferior para o freezer e duas portas superiores para a geladeira. A geladeira French Door tem capacidade entre 500, 600 ou mais litros e são indicadas para espaços amplos e famílias maiores. O maior diferencial dessa categoria, em relação às outras, é o seu design inovador e os compartimentos internos, que terminam ficando mais organizados, facilitam bastante. Assim como as side-by-side, esse modelo também é um dos tipos de geladeiras mais caras e que contam com mais tecnologia embarcada. E entre as melhores dessa categoria, estão as seguintes. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, explicando cada uma das tecnologias e os modelos mais vendidos. Todas as geladeiras que nós apresentamos aqui, pelo menos as principais, aquelas que nós indicamos, estão aqui em uma listinha na descrição do vídeo. Preparei para você. Então consulta, dá uma olhadinha antes de comprar. Assim você economiza, além de ter certeza que está levando os melhores modelos para casa. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de seguir o canal JTMS nas redes sociais. É o canal JTMS em todas elas. Aliás, temos dicas com vídeos curtos por lá também. Em nosso site, o canaljtms.com, você acompanha notícias de tecnologia todos os dias, atualizada para você. E seguindo o canal aqui no YouTube, você não perde os próximos vídeos com muita tecnologia. Olha, tudo isso para facilitar o seu dia a dia, tá? Então segue, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê nos comentários. Deixa suas dúvidas ou no próximo vídeo aqui no YouTube. Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho